Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao 20. Música Moisés falou ao povo dizendo, Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde desentrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que Ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos ao seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que Ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, dos versículos 22 ao 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o Filho do Homem, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Reflexão O fragmento do Deuteronômio meditado hoje pertence a um conjunto maior. Versículos anteriores deste mesmo capítulo 30. É um chamado de atenção a Israel para que se comporte bem na terra onde vai entrar. Um dos temas mais interessantes desse conjunto é a liberdade humana para fazer uma opção diante das propostas divinas. Assim o Senhor apresenta a vida e a morte, felicidade e infelicidade. A entrada na terra e tudo o que há de vir dessa entrada deve estar diante dos olhos dos israelitas como oportunidade para atenção à palavra de Deus. E se é assim para o povo antigo, que dirá para o povo de hoje que caminha nas estradas da quaresma? Por sua vez, São Lucas apresenta a Jesus preparando-se para subir a Jerusalém. Esse longo caminho que culminará em sua morte será repleto de ensinamentos que visam a prevenir os discípulos contra a dureza de seus próprios corações. O êxodo de Jesus, de que Lucas falará mais tarde, é marcado pelo serviço da cruz, orientando o povo novo para a redenção que há de vir. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje que Deus nos dá plena liberdade para escolher entre a felicidade, a morte, a desgraça ou a vida. Mas qual opção temos preferido escolher ultimamente? Ir à missa todos os domingos, adorar ao nosso Deus juntamente com a nossa família? Ou será que estamos optando por ficar dormindo, assistindo televisão? Perdendo tempo, pasmados diante dos nossos celulares. Será que seria esse o caminho para a vida eterna? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.